Olá, meus caros alunos, amigos e pessoas que me acompanham nas redes sociais, um bom dia a todos, que tenham uma semana abençoada por Deus, começar essa semana com energia total. Bom, sempre de manhã eu faço um videozinho curto, que são as dicas bolachinhas, dica diária. Por que dica bolachinha? Porque é o horário que a gente toma um cafezinho, come uma bolachinha, né? Então vamos lá. A dica de hoje, eu vou falar sobre alguns comandos de ajuda. Então, basicamente, no ambiente Linux, os UnixLikes, a gente tem três comandos de ajuda. O comando man, que abre as páginas de manual, o comando info e o comando help. Lembrando que quando você digita o comando man, você tem que colocar o comando man e o comando que você quer ver a página de manual. Por exemplo, manls. Observa, pessoal, que o meu comando manls, a minha página de manual está em português. Se você utiliza o Debian ou Ubuntu, você pode utilizar o comando apt-get install manpages-pt. E isso vai instalar as páginas em português para você. Então vamos lá, vamos colocar com calma aqui, para vocês verem. apt-get install manpages-pt. Vai dizer que já está instalado e tal, já está atualizado. Então esse é o comando para você colocar as páginas de manual em português. E você pode utilizar com a sintaxe man, espaço, o nome do comando. Por exemplo, mkd, que cria diretórios. Olha lá. mkd, que cria diretórios. mp, parent, cria qualquer diretório pai, faltando para cada argumento. Para diretórios pais, é fixo pelo mask, modificado por 1 mais wx, ignora argumentos que correspondem a diretórios. Assim, se o diretório existe, então mkd vai provocar um erro, mas mkd menos p, não. Então ele diz que a gente pode criar um diretório com um subdiretório, por exemplo, indiferente se ele existe ou não. Homem, Juliano, diretório 1 e já criar o diretório 2. Arquivo, ah, faltou o menos p, acabei de falar do menos p e não coloquei ele. Menos p, que é para criar a estrutura de arquivo com diretório e subdiretório. Então agora eu tenho aqui em Homem, Juliano, o diretório 1 e dentro eu já tenho o diretório 2. Então eu vi isso pela página de manual. Eu tenho o comando info, por exemplo, info, espaço, ls, ele me traz informações sobre o determinado comando que eu colocar. E tem o comando help, que eu utilizo com as tags, traço, traço, help. Por exemplo, ls, espaço, nesse caso agora é o comando e depois o comando help. Antes era na frente o comando main e o info, agora ele vem depois. ls, traço, traço, help. Ele me traz uma pequena descrição do que é o comando ls. Eu posso subir com shift page app para ver a página de cima aqui do meu shell. Shift page down para descer. Ok? Então são esses três comandos básicos. Os diretórios das páginas de manual ficam em usr share main. E tem uma conotação aqui dos diretórios. Página de manual man 1, man 2, man 3, man 4, man 5. Que fica a dica aí para você dar uma pesquisada aí no Google. O que que tem cada uma dessas páginas manual. Por exemplo, se você entrar lá na man 1, vai ter página de manual específica para algo. Então fica esse exercício para você. Se você entrar na man 2, tem página de manual específica para outra coisa. Então vai ficar a dica, eu já quase ia falando para o que é, mas fica a dica de pesquisa, laboratório para vocês pesquisarem o que tem, qual o tipo de manual para cada uma das categorias do MAN. E isso é pergunta de LPI 101. E outra coisa que eu quero explicar para vocês é o site explainshell.com. Esse site é maravilhoso porque ele te dá uma dica de um comando colocando a sintaxe. Por exemplo, eu quero saber o que é ls menos lha. Então eu vou aqui, explain, ele vai me explicar, olha que bacana, ele me explica aqui o ls, lista diretórios, e depois ele vem, o l, vai listar um formato de lista longa, o h, que é um modo de leitura humana, e o A para ver tudo, não ignorar entradas, por exemplo, com ponto, que seria aqui os ocultos. Então olha que bacana, para quem ainda não conhece, fica a dica, mkdir menos p, mkdir, cria diretórios e o p, ele já dá explicação aqui de uma maneira muito intuitiva, muito facinho de se utilizar. É ótimo, fica brincando aqui no explainshell.com. Então, essas foram as dicas bolachinhas de hoje, vamos que vamos, e uma ótima semana cheia de paz para todos vocês.